Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso que é legal? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Aplausos 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 Câmara, Câmara, Câmara Aplausos 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 Opa Opa Aplausos Vamos lá! 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 Vamos lá!